E aí? Bom, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eli, me siga aqui no meu Instagram, se inscreva aqui no canal, dê o seu like. Como vocês sabem, eu fiquei dois meses desempregada nessa pandemia. E eu sou assalariada. E eu comecei a trabalhar esses dias pra trás, mês passado, na verdade. E a minha casa nesse meio período também foi roubada. Tive que tirar do pé pra colocar na cabeça nesses meses que eu fiquei desempregado. Então, fiquei devendo algumas coisas. Não vai estar dando pra mim comprar o meu gás, infelizmente, esse mês. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês. Pra quem quiser, o meu pix vai estar aqui na descrição. Se você quiser doar um real, doar dois reais, doar dez reais pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz, tá? Vou ficar muito feliz mesmo. Bom, agora todo mundo já deve estar sabendo. Porém, antes de começar a gravar esse vídeo, eu recebi uma notícia muito ruim. Na verdade, uma notícia é péssima. E o cantor Kevin, ele faleceu hoje. É devido a um acidente... Eu não sei se pode dizer acidente doméstico. Não sei. Ele caiu do quinto andar de um prédio. Eu quero deixar meus sentimentos aqui pra quem é fã, pra quem acompanhava os trabalhos dele. Não acompanhava muito o trabalho dele. Porém, eu sei que ele era talentoso, que ele é talentoso. Ele tinha uma legião de fãs. Em momentos como esse, é muito triste. Igual a gente perdeu recentemente também o ator Paulo Gustavo, que ele era uma inspiração pra mim. E eu fiquei muito triste. Não consigo imaginar a angústia da família, né? Porque família é família. Então eu quero deixar aqui os meus péssames pra todos os fãs e todos os familiares. E quem acompanhava o trabalho dele. Espero que ele esteja num lugar muito melhor. Gente, o que vai ser da gente nesse decorrer desse ano, hein? Eu tô com medo. Bom, saiu desse lado triste. Não tô aqui pra deixar ninguém triste. Vou tentar tirar algumas risadas de vocês. Então vamos lá. O assunto do vídeo de hoje é relatos sobre ex. Uma coisa que eu já comentei, que eu já fiz vídeos sobre. Uns vídeos passados aí. Ah, uns vídeos assim, polêmicos, sabe? Uns vídeos meio polêmicos. É engraçado até. E basicamente nesse quadro eu falo alguns relatos sobre ex. Que é o... Obviamente isso, né? Alguns acham que ex é bom. Outros acham que ex é um karma. Eu acho que ex... É... Só serve pra... Ai, eu tenho uma complicação com esse termo ex. Eu tenho uma complicação. Na minha cabeça eu não devia ter esse ex. Porque quando você começa um relacionamento com alguém, é pra sempre. Militante, tá? Bom, a história de hoje é surpreendente. Porque eu vou surpreender vocês. Porque a história de hoje é sobre a minha ex. Porque eu tenho uma ex-mulher. Uma ex-menina, garota, mulher. Garota, menina, mulher. Feminina. Garota, menina, fêmea, mulher. Menina, garota. Faz muito tempo. Foi na época do pet. Eu já comentei sobre o pet aqui. Se você não sabe o que é pet, é uma creche pra gente, pra adolescente. Eu fiz. Muito bela, muito bonita. E as menininhas do pet tudo queriam... Queriam me dar, sabe? Gente, as menininhas do pet tudo queriam o meu corpo, sabe? Eu era feita... Você pensa que uma coisa é feia? Duplica. Eu era gayzinha, mas eu não queria que as pessoas soubessem que eu era gayzinha. Vocês entendem o conceito? Eu era assim. E eu amava, sabe? Tipo assim, ah, eu sou gay. Todo mundo sabe que eu sou gay. Mas eu não dou na cara e eu não assumo. É uma coisa assim, velada. Isso me deixava com tesão. Era tudo. Eu era muito velhinha, sabia as menininhas do pet tudo queriam me pegar. E eu dei selinho em todas elas. Eu não beijava de língua, porque tipo assim, ah, eu queria ir os namorados delas, na verdade. Não elas. Nessa creche tinha duas irmãs. Uma é Esther e a outra era Estela. Aí tipo assim, eu tenho pra mim que elas eram irmãs tipo de pais separados ou mãe separadas. Sei lá. Meio irmão. Porque uma era loira, do cabelo cacheado. A outra era negra, sabe? E as duas eram irmãs. É de Esther e Estela. Eu tinha um amigo também, que é o Flebes. Eu tenho um vídeo com ele também aqui, reagindo aos gays da minha cidade. Uma boa, uma coisa assim, bombosa, sabe? Fama. A gente fazia essa creche juntas, né? Eu e a Flebes. Amava a gente. Elas amavam a gente. A Esther me amava. E a Estela amava o Flebes. Ai, o Flebes eu sempre ficando com a vida mais bonitinha. Ai, eu não lembro muito bem que ela chegou na gente e pediu a gente em namoro. Só que eu não queria. E como ela tinha a ciência que eu era bichinha. Tava demovada, Jonas Brothers, uma coisa assim. Tava muito girl, muito adolescente. Era nóis. Aí eu acho que elas sacaram. Aí elas viviam falando assim pra gente, assim, ó. Ai, a gente já foi no show do Jonas Brothers. Sabe aquelas mentiras que criança fala pra conquistar o que quer? Elas começaram a falar isso pra mim e pro Flebes. E a gente começou a cair na delas. Eu aposto que elas nem sabiam o que era Jonas Brothers. Pra ela era tipo Gugu e Ratinho. E ela chegava assim, a gente já foi pro show do Jonas Brothers. A gente vai pro show que eles vão fazer aqui esse ano também. E eu tinha o quê? Eu tinha uns meus 12, 13, 11 anos. Essa faixa, sabe? Nessa faixa aí, hoje eu tenho 21. Eu fiquei, meu olho chug de lágrimas. O meu peito ficou com um tesão. Porque eu queria uma, sabe? Eu também queria ir no show deles. Eu já tava tipo assim, negociando a minha sugar mama, gata. A minha sugar mama, a minha sugar deve ver essa mulher. Quando eu ia casar com ela, ia arrancar o coração dela. E ia pedir pra ela me levar no show do Jonas Brothers. Aí depois que ela me levasse, me desse dinheiro, eu arrancava o coração dela. Sangue do coração. Aí nós acreditou e tal. Elas viviam falando que ia no show, que não sei o quê. E nós deram fissuradas. A gente queria muito ir. Aí ela pegou e falou assim, se você namorar comigo, eu levo vocês. Aí eu falei pro Flebes assim, Flebes, vamos. Que eu tô afim de ir no show do Jonas Brothers. Aí o Flebes falou, para, só que eu vou ficar com a loirinha. Aí eu falei, então tá, né? Se fosse hoje em dia, eu ia militar. Mas a gente era criança. A gente era criança, eu levo. E a loirinha era do meu tamanho. E a Esther, que era a minha, ela era tipo, dois metros de altura, sabe? E eu era anão. Hoje eu sou anão. Naquela época eu era mais anão ainda. E elas pá, 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 pá. Show do Jonas Brothers. E eu pá, 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 pá. Vamos namorar então, que eu tô nervosa, tô querendo. E ela então, bora. E a gente ficava namorando. E todo mundo do pet sabia que nós tínhamos namorando. Porque naquela época era moda ser casalzinho do pet, sabe? Mesmo se você estiver namorando ou não, gata, você grudou na mão de alguém. Todo mundo te achava o máximo. E a gente queria também. E tipo, era um choque para a sociedade. Porque eram as duas bichinhas. A gente era muito bichinha. Eram as duas bichinhas fãs de Demi Lovato. De duas mariconas, sabe? De duas mapoa. Era um contraste, era um degradê. E aí, gente, pô, a gente começou a namorar e tal. E eu esperando esses ingressos. E eu, ai, Flevia, se essas meninas vão levar a gente logo? E na minha cabeça elas iam levar, né? As duas, 11 anos de idade, tinha carro o dia todo. E eu me iludindo. E aí, passou três dias. E passou uma semana namorando essa menina. Todo mundo sabia. Eu já tava ficando com vergonha. Me namorar, gata, era uma vergonha. Porque, tipo, na minha cabeça, eu ia namorar outro menino que tinha lá. Um dia, corriqueiro, a gente foi pra pegar o ônibus. Porque a gente pegava o ônibus pé por pé. Entramos dentro do ônibus e tava passando no ponto da estéril. E eu, ok, tudo mais, tudo bem. A gente lá linda. Eu já ficando preocupado que quando essa menina entrava no ônibus, gata, meu coração fazia assim, não. Nossa, eu queria ela empurrar ela da janela. Porque eu não queria mais ver a cara dela. Era um amor pra cá, amor pra lá. Ai, pegar na minha mão, pegar na minha mão. Eu não queria pegar na mão de mulher. Ai, sabe? Sangue do cordeiro. Não, não é pra mim. A gente não tinha beijado na boca, né? Até porque eu nem precisava em beijar na boca dela. Eu não precisava nem pegar na mão dela. Eu não precisava nem falar com ela, na verdade. Ela entrou no ônibus. Ai, eu olhei pro Flamengo, se ele olhou pra mim. Eu pensei, né? Hoje vai acabar. Ah, hoje acaba. Se ela não me levar pro show desse Jonas Brothers, gata, hoje eu encerro esse assunto. Esse casório. E ok, ela entrou. No que ela entrou, ela foi lá pro fundo com a irmã dela. O Defeu, os meninos, foi lá pra frente falar comigo. Ele só fez assim, ó, vem cá. Ai, ele falou assim pra mim, a Esther tá te chamando lá atrás pra vocês beijar. Desde criança, alimentando. Essa falta de empoderamento. Se você quer pessoa, você chega. Você não manda seu amiguinho. Meu cu fez assim, ó. O meu cu já não era grande. Aqui, gata, ele desapareceu. Falei assim, eu não vou colocar minha boca lá. Aí, como eu falei no começo do vídeo que eu era uma coisa assim, gay, suzinta, escondida. Então, não podia dar na cara que eu era, que eu tava com nojinho, sabe? Então, eu tive que enfrentar. Fui, gata. Ela tava me esperando assim, ó. E eu cheguei lá assim, ó. Ai, Esther. Vira essa cara pra lá. Aí, eu dei um selinho assim nela. Eu limpei assim e saí correndo. Ela só agitou, Vitor! Vitor! Estela, não quero, não. Não quero. Estela, não quero. Não quero. Pega sua irmã e vai pro show sozinha, que eu não quero com você, não. E nessa mesma creche, nesse mesmo pet, tinha uma tal de Ana Paula, que ela me amava. E ela, uma vez também, me chamou pra ir pra trás do... Pra tá da creche. E aí, que tipo, eu fui. Só que com ela, eu queria que acontecesse alguma coisa. Porque ela era a mais bonita do pet. Então, eu ia pegar a mais bonita do pet. Sendo que hoje, a mais bonita sou eu. E ela era muito periguete, sabe? Ela, tipo, com uns 13 anos dela, ela virava um short assim, puxava lá pra rachar, rachada. Se achava, linda. Eu falei assim, então bora, Ana Paula. Bora, você não quer? Agora, tu aguenta, gata, que eu sou babadeira. Que eu beijo na boca, e eu boto a mão no peito. E é isso, eu sou babadeira. Sabendo em mijar direito. Cheguei lá, aí ela pegou minha mão, se colocou no peito dela. Aí eu já senti aquele... Ela colocou a mão no outro, eu fiz... Aí ela, ah, então tá, né? E saiu. Acho que eu sou gostosa, gente. Eu sou gostosa. Eu era gostosa. Eu era feia, mas eu era gostosa. Todo mundo gosta de uma baixinha. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não gostou, deixa o like. Se você odiou, compartilha com seus amigos. E é isso. Então, se você gostou dessa mail, se você quer me pegar, me siga no Instagram. E é isso.